São nove e meia da noite de quinta-feira, véspera de feriado e essas pessoas que pelo menos não têm uma credencial, não têm um adesivo que provam que são idosas, essas pessoas vão receber um prêmiozinho aí do feriado, nada agradável E quanto é a multa? Hoje 53 reais de centavos e quantos pontos na carteira? Três É uma multa de natureza leve É leve, da importância que é ocupar aí, está descobrindo a normativa de ocupar a vaga de idoso e deficiente Eu fiquei surpreso com a multa dentro do shopping, né? Primeiro, um local privado, a gente coloca o carro Segundo, eu não percebi, eu não percebi a plaga, eu coloco o carro de ré Então, de ré, eu não percebi a plaga Mas dentro do shopping sem multado O senhor foi notificado a isso? Isso Por quê? Por quê? Notificado porque eles estão dizendo ali, dizendo uma placa de 60 anos Eu e minha esposa tem 60 anos, certo? Então ele foi mortado Por quê? Por quê disso? Não tem placa dizendo nenhuma ali, ó O senhor tem 60 anos? Tenho 60 anos Minha esposa tem 60 anos Entendeu? E mesmo assim foi mortado? Fui mortado por 60 anos Fui mortado Agora no shopping Eles fazem isso aqui Mas lá fora eles não fazem A Transalvador não faz esse Essa Como é que chama? Essa Essa infração Essa ação Eu percebi que alguém se quer Colocar o carro do uso Não que eu esteja concordando com a questão do uso O que eu estou achando muito estranho E eu acho injusto, na verdade É dentro de um ambiente privado Eu choque A gente até é um pouco desavisado Eu estou realmente desavisado Nessa questão E receber multa dentro do shopping No shopping você recebe uma advertência Alguma coisa Até o próprio segurança Existe no shopping, por exemplo Um sistema sonoro Que ele pode dizer Placatar o veículo tal Vou comparecer ao estacionamento Vai lá, retira o carro No lugar que ele tiver Já que tem outras vagas Consegue a vaga Porque é até responsabilidade dele Se conseguir também vaga Ter vaga para a gente poder estar estacionando Primeiro nós fizemos um trabalho educativo Durante mais de um ano Onde nós aplicávamos uma multa moral Que era apenas notificando Que aquela vaga era de idoso E de portador de necessidade especial E que a Transalvador Estava disponibilizando as credenciais Tanto no Ferreira Shopping Como no Shopping Salvador Assim como lá no Núcleo Lá na Central Infelizmente Infelizmente O senhor deu paulo ao resultado Não houve um gol Uma vontade Uma consciência Mas infelizmente A circunção está Não está no estacionário Não está lá Está lá Entendeu? O nosso trabalho aqui Foi uma coisa que eu vi O nosso trabalho aqui É fiscalização Eu só acho um absurdo Eu acho injusto E um absurdo realmente Você ser multado Isso é uma moça É verdade Quanto é esse valor? Eu já gastei no shopping Eu já gastei no shopping Eu paguei para vir no shopping Gastei no shopping Estacionei no shopping E agora Quando é? 53 reais Eu vou estar pagando a mais Por ter vindo no shopping da Bahia O senhor vai recorrer a essa moça? Vou recorrer E vou botar o shopping E a Transalvador na justiça O senhor está com um documento aí Que o senhor tem 60 Não Que o senhor tem 60 anos? Não, minha esposa tem lá 60 anos Ela está aí? Está aí, está lá embaixo Ah, tá Ela está lá no sul O senhor não deu lá Entendeu? Então o senhor O senhor considera injusta Com certeza É injusto e super injusto Porque eles não têm direito De fazer isso Porque a obrigação dele Ou é esperar as pessoas Ou então botar um adesivo ali Só pode botar com adesivo de idosos Mas a placa está dentro de 60 anos Acima de 60 anos Nunca mais eu coloco meus pés No shopping da Bahia Quais são os outros shoppings Mesmo que estão aqui Que tem a portaria O senhor está falando Não, meu amigo Eu estou indignado Eu estou indignado mesmo, cara Eu estou aproximado com isso Eu vou tomar 4 pontos na carteira 4 pontos na carteira E ainda vou tomar uma multa Simplesmente estou estacionado 3 pontos na carteira 3 pontos na carteira E vou pagar 53 reais Por ter vindo Consumir no shopping da Bahia Eu realmente estou muito transtornado Estou chateado com isso Vou pagar 53 reais Estava aqui estacionado Em uma vaga indevida Para idosos E o pessoal da Transalvador Notificou você Veja bem Eu estou tratando eles aqui De forma super cordial Até porque são servidores públicos E estão em exercício do cargo Da competência deles Ah, no primeiro momento Isso me parece Uma atitude De intuito arrecadatório Porque o Código de Trânsito Brasileiro É o que eu estava conversando Com a gente aqui Ele prevê o princípio educativo O que é isso? Antes de qualquer aplicação de regra Que é o caso Parar em vaga de idoso Leva a multa Deve haver uma educação Para o trânsito E uma educação em relação a isso Não que eu seja deseducado No particular Mas os cidadãos Merecem o respeito Do órgão público No caso da Transalvador De ter uma campanha De se investir nessa campanha De se explicar a situação Relativa às vagas reservadas de idoso Se colocar em vaga de idoso Mas isso aí é uma coisa Que você pode, como eu Se passar Eu que sou um cidadão Que sempre agir correto O senhor vai lá De qualquer shopping Não tem Eu acredito, meu amigo Que pelo menos no shopping Na Bahia Eu não piso mais nos meus pés Mas parar Retirar o ato Eu não sei, cara Se eu estiver numa situação Do mesmo tipo Que eu não perceber Que eu não venho à vaga Pode acontecer Então você é sujeito A academia Que você paga uma mensalidade Caríssima Que chega até A depender da pessoa Da época que entrou 450 reais Você não tem direito A um estacionamento Ou um manobrista sequer Além disso Ainda recebe A surpresa De agentes de trânsito Que deveriam estar na rua No meu entendimento Preocupados com O trânsito de Salvador Que é um caos Não precisa a senhora estar Como eu estou Há oito anos Se aumentam a remuneração Apesar da inflação Que está aí Porque está preso Um congresso lá Aí eu me deparo com a senhora Depois de pagar 400 reais nessa academia Após o seu matriculado De dois anos E não tem estacionamento E não tem manobrista E sou surpreendido Com agentes de trânsito Públicos Que devem isolar Pela coletividade Dizendo que você vai pagar Tanto que parou aí Dentro do shopping Que é privado Então assim É uma situação Que eu sei que está prevista Em lei Em primeiro lugar Eu entendo Particularmente Não porque sou Professor de Direito Que é que seja Como cidadão Que é inconstitucional Qualquer tipo De atuação De atuação Da Transalvador Fora de via pública Que agente público Não tem que estar Autônomo De instituição privada Então mesmo previsto Legalmente Isso é inconstitucional Isso pra mim Não tem a menor dúvida Ah, mas a Lábia de Doce Como é que vai controlar Arranja uma forma Mas não invadindo Uma área privada Para atuar A rua está aí Não vou nem falar Da questão de segurança Que não é com vocês Não é diga Se o trânsito A gente sabe Que o nome é Enrique Então assim Então tem uma série De questões Que eu estava falando Com a gente Que lançou O avô O alto Foi o seguinte Meu amigo Há uma peculiaridade O direito Quando a gente vai aplicar É caracrachá Tá lá Escrito Eu vou aplicar É bonito isso Mas tem um detalhe Que é importante A gente não pode Aparter essa da realidade Por exemplo Se eu estivesse passando mal Não é o caso Nem iria inventar isso Só porque tem escrito ali Que é idoso E tem que ter credencial Eu deveria ser votado Eu acho que não Número dois O código de trânsito Você conhece mais do que eu Muito mais do que eu Falar o que? Princípio educativo Pode pesquisar No código Livre de direito de trânsito Não se pode Autuar Nem aplicar Nem o tipo de extra Em sua administrativa Nem multa Antes de se promover A educação Que educação Que eu tive Independente da minha formação Em relação a isso Põe de vista de cidadão O que a senhora acha De quem se aproveita De uma vaga Destinada exclusivamente A idoso No caso Sem ser idoso O que a senhora acha? Bom Nós Criticamos tanto A postura errada A corrupção E o que é isso? A gente Jovem Que não tem necessidade especial E se locupleta De uma Vaga dessa O que é isso? Corrupção Fraude Falta de educação Outra coisa Só pra concluir Se o senhor me aborda E eu ainda estou com o veículo Olha o preço do educativo acontecendo Eu falo Tá bom Eu vou retirar agora Que nem um carro na rua Parado num lugar indevido Você me aborda Se eu tire E eu tiro O cidadão Que paga imposto Contribuinte Eu sou multado ainda assim Isso me parece um absurdo É estado medieval Eu tô com o carro parado aqui Vou tirar Me dá bom ser multado Se você for embora E meu carro continuasse Eu tô o que? Indo contra o poder de polícia Então você tá dizendo Tire Eu tô obedecendo Ainda assim eu levo a multa Então por todas essas razões Eu acho absurdo Me perdoe Aí o agente fala Se eu não posso desfazer o alto Pode e deve Eu não me disse Sabe o que é Auto-tutela administrativa Vocês estudaram isso no concurso Exatamente Você tem o dever De desfazer o alto Se você entender Que é ilegal o que foi feito Como a 403 do STF Exatamente Acontece que Não temos essa autoridade Quem tem a Semineto Que malha aqui? Eu tenho o WhatsApp dele Não Eu não tenho adesivo Entendeu? Se eu não tenho adesivo Não tenho Mas na placa também não tem Isso aí Na placa não tem Não tem Pode dar nota ali Que ali não tem Tá dizendo ali Que ali Ele falou A transformação do ministro Que na placa Toda placa Vaca Vaca exclusiva Vaca exclusiva Não tem A placa exclusiva De idosos Então o senhor veio fazer compras aqui E ainda tomou um prejuízo? Um prejuízo Incrível negócio desse Um shopping Vou entrar na justiça Contra o shopping E a Transalvador Ok senhor Boa noite Boa sorte Boa sorte Senhora Deixa eu lhe falar Só que eu fui meu primeiro estágio De direito Há 12 anos atrás Na Transalvador Meu primeiro estágio Eu conheço aquilo Minha senhora Você está com recurso Indeferido 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 É tipo uma máquina de experimento Aí você vai ter que fazer Aí você está falando Do conhecimento próprio A gente está falando De isso Você está vendo Ele está falando A prática Bom O senhor está falando De prática Nós somos fiscais Isso bate no meu bolso Isso é prática Nós somos fiscais Nós estamos Ele foi o que? O que é que ele foi? O que é que ele foi ali agora? Ele foi avisado De que ele foi avisado E aí ele tirou o carro Eu não fui avisado O senhor não estava lá Se você deixar o seu carro aí Você vai receber multa Existe segurança Existe tudo isso Não pode dizer a palavra São duas situações diferentes Não, não é não Não estou vendo Eu não estou vendo Se você mandar dele para mim Eu deixei o carro No lugar de ele Foi multado Ele deixou o carro No lugar de ele Não foi Não pode ouvir Não pode ouvir Então não vai Não pode ouvir E a justiça diz o que mesmo? Não pode ouvir O que é que a justiça diz? O senhor não estava presente Que o direito de um É o direito de todos Correto? Correto Mas a justiça também Eu vou requecer Se possível esse vídeo Porque eu vou fazer minha defesa Baseada nisso Pronto Ok? Porque realmente Se ele tem o direito De ser avisado Eu tenho também Eu não estava presente Eu estaciono o meu carro E saí Eu não estava presente O outro condutor É o direito de sorte É um novo direito agora É o direito da sorte Ele teve a sorte De poder vocês estarem aqui Porque se vocês não estivessem aqui Ele sairia Ele não estaria Correto? Tomara que saia na televisão isso Eu vou tentar levar isso Até onde puder Por uma questão até acadêmica Depois ela falou Realmente o rapaz falou Tem fundamento Porque isso é um absurdo A gente tem um país Que as pessoas estão morrendo na rua O trânsito está paralisado Da cidade Uma vergonha Carro estourando Eu já gastei vários pneus E a Transalvador Eu não vejo um carro da Transalvador Um carro da polícia Eu falo da polícia também aqui Agora em shopping center Tem uma equipe de dois carros E 25 funcionários Então assim O intuito é arrecadar dinheiro Para a prefeitura Fazer obra pública Ou é educar o cidadão Porque isso não é educar o cidadão É educação Isso é Para mim Competência pública É em local público É ponto de vista Mas aqui para mim é educação Nós estamos apenas E simplesmente apenas Preservando o direito Do idoso E do portador De necessidade especial A nossa fiscalização É somente para isso Obrigado 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 Obrigado